O secretário adjunto de organismo, Gentil Neto, é quem fará a entrega. A gente acompanha a entrega dos kits aqui da secretaria de organismo. Convidamos o Ednaldo Neres dos Santos. Quem fará a entrega é o vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador Sumenez. Convidamos o Francisco Alain Alves Oliveira. O vereador Ramos, que é servidor da casa para a entrega do kit. Nós convidamos o Francisco Alves Oliveira da Cruz Figo. O vereador Darlan fará a entrega. Convidamos o Francisco das Chagas de Souza. O vereador Magno Magalhães fará a entrega. O vereador Maracius só, você está indo para onde? Vem cá, homem. Convidamos o Antônio Neto Lima Chagas. Aí o vereador Gentil Cat Minh daraufá a entrega da entrega para ele. Aí convidamos o Lindomar Antônio Alves de Oliveira A senhora secretária municipal de políticas para as mulheres Senhora Aurea Amélia Soares está aqui conosco Agradecemos e mostramos a presença Chegou agora, não foi?